Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim Vejo você como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver de coração Enlouquecer numa paixão Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim Vejo você como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar Não deixe de lembrar daquela festa Tem que sonhar Amar alguém Se envolver de coração Vem enlouquecer numa paixão Vem enlouquecer numa paixão Pra sempre Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ficar bem Pra ficar bem Tem que sonhar Tem que sonhar Amar alguém Amar alguém Amar alguém